Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, vamos lá para as novidades, só espero aí que você deixe seu like. Se você for novo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino de notificações para não perder mais nenhum vídeo e agora sim, vamos para o vídeo. Acho que vocês perceberam, mas hoje chegou o álbum de figurinhas da Redenção, vou ensinar aí como vocês vão estar conseguindo essas figurinhas e como vocês vão estar trocando com seus amigos essas figurinhas, tá? Mas então, são 9 figurinhas que você deve desbloquear para conseguir os prêmios, então se você desbloquear 3 figurinhas é um ticket de ouro, 6 figurinhas é aquela estátua da Redenção e com 9 figurinhas é o machete Redenção, então você tem que conseguir todas para poder pegar esse machete. São missões diárias que você deve fazer e não é nada de quebrar a cabeça, não, é muito simples essas missões, é só fazer login, completar uma partida no modo ranqueado, abater 3 inimigos e 6 inimigos, então não é muito difícil e atualiza as 4 da manhã, então faz essas missões antes das 4 da manhã para você poder pegar. Aí você ganha um giro, bem simples, né, ó, conseguir a segunda figurinha e é claro, você não vai conseguir essas 9 figurinhas de cara, a gente vai ter que ter vários e vários giros porque a gente vai pegar várias figurinhas repetidas, então é por isso que existe essa troca de figurinhas, então você vai inserir o código da figurinha que seu amigo mandar para você. Mas é claro, se você não tiver amigos, não se preocupe que tem aqui nos comentários que você pode colocar os códigos das suas figurinhas repetidas, tá, eu acho que o código só aparece se as figurinhas forem repetidas, pra mim não tá aparecendo porque eu ainda não peguei nenhuma repetida, tá, então é bem simples, se você aí tiver alguma figurinha repetida, comenta aí nos comentários pra ajudar os outros a ter figurinhas também e assim todo mundo se ajuda, vocês trocam figurinhas, se eu tiver algum código de alguma figurinha repetida que eu tenho, eu coloco aí pra vocês, pra todo mundo se ajudar aí. E lembrando a vocês uma coisa muito importante, não liga se tiver um barulho aí, é a chuva, tá, mas uma coisa muito importante é que vocês devem fazer login dia 4 porque a nona figurinha a gente só vai conseguir dia 4, ó, como vocês estão vendo são 8 figurinhas e aí em cima tem uma figurinha grandona ali, como vocês estão vendo, então essa figurinha a gente vai conseguir só dia 4, então faça login todos os dias, por favor, pra conseguir todas as figurinhas. Também chegou o novo passe de elite Redenção 2 A Revolta e se você é um economizador de diamantes como eu, economize esses diamantes porque vai valer a pena, no final do mês sempre tem alguma loja de descontos e a provável loja desse mês é a loja misteriosa, olha que legal, uma loja misteriosa esse mês e o passe A Vingança de Nari eu comprei super baratinho, né, naquela loja que você pode conseguir comprar as coisas por 9 diamantes, eu consegui aí com um desconto muito bom comprar esse passe de elite, então é bom economizar e comprar numa loja de descontos, mas se você não é um desses de economizar, também tem recompensas pra você, só que essas recompensas duram acho que uns 3 dias pra você pegar, que são 100 diamantes de graça, então se você comprou esse passe de elite, você consegue 25 diamantes, se você comprou o Redenção e a Vingança de Nari, um ticket de diamante e se você comprou o dos Dragões Esquecidos, da Vingança de Nari e da Redenção, você consegue 75 diamantes, então você acaba pegando 100 diamantes de graça, de graça entre aspas, porque você teria que comprar os passes pra poder conseguir essas recompensas. Uma coisa que eu não tinha percebido e chegou no Brasil, eu acho que chegou juntamente com a nova temporada, foi a nova AK galera, ó, essa AK 47, Caçadora de Tesouros, então ela é a nova recompensa aí do ranking de token, eu realmente não tinha percebido que essa AK tinha chegado no jogo, mas também é só uma skin normal, não tem efeito, ela não mostra no lobby, mas é legal porque é a recompensa aí do ranking de token. No servidor de latã chegou um mini evento que você ganha algumas recompensas fazendo buias, tá, então 10 buias, 30 buias, 50 buias, olha galera, você tem que fazer 50 buias pra pegar essa mochila, emblema do passe e também ticket do Arma Royale, e com 100 buias você ganha a Bandana do Dragão, é muito difícil pra alguns, pra outros eu acho que vai ser até fácil, mas tem um mês de duração esse evento, então você tem que fazer 100 buias em um mês pra conseguir tudo isso. Também chegou a recarga de um diamante, então é a patinha de cachorro, que na troca você troca por um pet, tá, então tem vários pets aí que você pode trocar, eu acho que aí tá todos os pets, só tá faltando mesmo o Poring, porque vocês sabem, o Poring é um pet de uma parceria, então ele eu acho que nunca mais vai voltar porque é de uma parceria, então geralmente skins de parceria não voltam nunca mais, pelo menos até hoje nunca voltaram, por isso que o Poring nunca foi pra loja, porque o Falcão ele acabou de chegar e já tá na loja, então olha a diferença, então dá pra ver que o Poring pode ser que não volte nunca mais mesmo. Olha, eu já mostrei todas as skins que vão vir pro jogo aqui pra vocês, só que eu esqueci de uma, e é a que eu menos gostei da atualização, eu confesso, tá, o nome do pacote é Elfo Azul, e é reciclado galera, mas o que eu gostei mais aí dessa skin foi a máscara, só a máscara aí que eu acho que dá pra fazer alguma combinação ou outra, mas essas outras partes eu não gostei da skin, se eu não me engano é a reciclagem daquele pacote Gnomo Raivoso que veio na Páscoa do ano passado, aí esse ano tá com essa reciclagem, e inclusive eu só gosto da máscara também daquela skin Gnomo Raivoso, porque não gosto de nenhuma parte, só da máscara mesmo, e agora eles vêm e fazem uma reciclagem dela, bom, eu não sei por que eles fizeram reciclagem dessa skin, porque tem outras skins muito boas que eles poderiam fazer alguma reciclagem pra valer a pena, porque pra mim não vale a pena mesmo, tem que tipo vir numa loja de descontos que seja super barato esse pacote, porque eu não compraria, ou quem sabe seja de graça, tem a possibilidade, eu esqueci de falar, tem a possibilidade de ser de graça, porque comprando eu não pego. Já que estamos em julho, vou falar pra vocês sobre a próxima incubadora que vai voltar, então é a Yin Yang aprovável que vai voltar, porque eles fizeram uma votação lá no Facebook algumas semanas atrás falando qual que seria que voltasse, e tinha a da Skartitan, da K e a Yin Yang, então a Skartitan ficou em primeiro lugar e voltou esse mês e a Yin Yang ficou em segundo lugar, então provavelmente seria assim a ordem, então a Skartitan e a Yin Yang em julho, depois a da K em agosto, só se eles não fizerem outra votação colocando outras incubadoras, mas a Yin Yang já tá bem próxima, tô só comentando mesmo, porque isso pode mudar, a Garena pode sim mudar, aqueles que mandam o que vai vir ou não, mas só tô comentando mesmo porque estamos já em julho e já é mês de voltar outra incubadora. A Garena do Vietnã divulgou já um cartaz com a nova personagem Klu, ou o nome foi mudado, agora é Evelyn, e parece que no Vietnã continua sendo Klu, só no Brasil mesmo que mudou por causa desse nome não ter pegado bem para os jogadores, mas eu traduzi aqui, não tá tão bem traduzido, mas vou mostrar aí pra vocês. Preste atenção, novo cérebro animal, Free Fire oficialmente lança um mandato para o personagem nesta imagem, servir Klu nos próximos dias, avise-os. Pelo que o cartaz tá dizendo, ela tá sendo procurada, e pra quem não sabe ainda a habilidade dela, a habilidade dela é ativa e funciona dessa forma, Encontre inimigos que não estejam agachados ou deitados a 30 metros, dura 5 segundos, tá, então você pode ver onde seus inimigos estão no mapa durante 5 segundos, e o tempo de recarga é 50 segundos, então você vai esperar 50 segundos para ativar essa habilidade de novo, e ainda não acabou, quando ela chega no nível 4, ela pode compartilhar a habilidade dela com os companheiros de equipe, então não só ela, mas como todos os companheiros de equipe, pode ver também a localização dos inimigos. Legal essa habilidade, né, antes eu não tinha achado interessante a habilidade, porque eu não tinha entendido muito bem, mas agora que eu, né, tô olhando com outros olhos, eu gostei da habilidade sim, a Garena não, ela já pulou aquela parte de ficar fazendo personagens que restaura HP aqui, que você fazer alguma coisa e restaura HP, agora é personagens diferentes. Eu queria compartilhar com vocês sobre a oferta semanal dessa semana, olha como que tá, não tá tão ruim assim, porque geralmente eles colocam tickets ou alguns diamantes, mas dessa vez aí tem o pacote Aniquilador por R$23,99 e mais 100 diamantes, aquele ticket especial do Redenção por R$9,99 e mais 100 diamantes, e também caixas de arma da besta e mais 100 diamantes por R$4,99. Pra terminar no servidor de Latam, eles vão dar duas skins de arma de graça, que é a N94 Cataclismo e a M1014 Cataclismo, com esse token aí angelical, que é asas, como vocês estão vendo aí, então é bem simples, eles só tem que jogar, e no final das partidas eles vão receber esse token pra trocar pelas skins, muito legal, né, só que eu acho que com esse token, a Garena Brasil vai colocar aquelas skins de armas angelicais, porque vocês sabem, né, aqui no Brasil itens angelicais são muito amados, então acho que a Garena vai aproveitar pra colocar esse token com as armas angelicais. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo, e agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri